Música Boa tarde a todos e todas, meu nome é Adriano, Adriano Dias, eu sou aqui com a doutora Valesca, que é novidade que é advogada, que é nossa amiga, nossa parceira, é integrante da Concausa, o esposo Nelmo Celso Ricana também é um grande amigo meu, foi que ajudou até a elaborar os visuais da Concausa, diversos projetos, ele trabalha na área de design. E eu queria só chamar a atenção de vocês durante 10 minutinhos. Eu faço parte de uma instituição que nós nos reorganizamos há 10 anos atrás, chamada Concausa, que trabalha com a promoção e defesa de direitos humanos. Então, durante os últimos 10 anos, nós temos que empenhar em promover ações positivas e tentar defender as pessoas de ações negativas. No entendimento de vocês, o que foi realizado hoje aqui, por essas instituições, que pela igreja, é o quê? Opinão de vocês, gente. O que é isso daqui? Uma ação social. Sim. É uma ação social, mas é uma ação de cidadania. O que essa igreja fez? Ela trouxe uma série de serviços para vocês, conseguiu uma série de outras pessoas compromissadas, que estão aqui nesse sábado, chuvoso, ali na barraquinha e fora, com goteira. Estão aqui agora sentados com a gente. Está aqui a doutora Valesca, que ficou à disposição para fazer consultoria jurídica. Então, o que a instituição fez? Ela trouxe para mais próximo de vocês uma coisa que era um direito de vocês. Então, a gente tem que sempre entender que o direito, está aí o slogan com causa, cultura de direitos, é uma coisa que nós temos que ter como cultura própria. Por que a gente acha tão normal as pessoas agredirem as outras, seja verbalmente, seja pelo preconceito? A gente não se indica ainda mais. Porque a gente assimilou o que é a cultura do desrespeito que leva à cultura da violência. Quando a gente começa a não se indignar mais com as pequenas violações de direitos, o que acontece? A gente consegue, começa a achar normal a grande violência. Começa a achar normal que nossas ruas tenham ativo, achar normal que nossas ruas existam conflitos, achar normal que o Estado entre com a bota pesada nos lugares, principalmente os mais pobres, com o argumento de pacificar, achar normal que esse agente do Estado também, ele seja morto, porque está cumprindo a função dele. A gente começa a achar normal tudo que é muito ruim e achar extraordinário o que é de bom. Então, o primeiro ponto que a gente quer colocar aqui de elogio, vocês fizeram hoje mais do que muito poder público por aí. Vocês promoveram hoje, vocês fizeram dentro dos princípios sociais, dentro dos princípios cristãos, já que nós estamos dentro da igreja, vocês promoveram o bem ao próximo, fizeram uma ação que pode parecer, ah, mas deu pouca gente para o Juveu. Não é pouca gente. Se tivesse só cinco pessoas aqui, já teria uma relevância, porque nós vamos sair daqui e vamos colocar nas redes sociais, nos meios de imprensa, a iniciativa positiva de vocês. Aí eu quero fazer uma pergunta um pouco mais dura para vocês. Quem acha aqui que direitos humanos só defendem bandido? Ninguém acha? É o que se vê, né? É o que se vê. Mas eu tenho esse nome do senhor? Rangel. Sr. Rangel? Parabéns pela sua coragem, mas eu tenho certeza que a maioria do entendimento das pessoas aqui é esse, que a palavra direitos humanos é que foi mal suada, direitos humanos são só para as coisas ruins, direitos humanos é uma questão de vida, é garantir o devido processo legal quando uma pessoa comete um crime, mas antes dela cometer um crime, antes de tudo, antes de toda a violência, direitos humanos é garantir a vida plena e a justiça. O que vocês estão fazendo hoje aqui é uma ação de direitos humanos. Então a gente tem que parar de pegar o discurso que é vendido para fora, porque, você imagina, falam que direitos humanos é uma coisa e polícia é outra. Nós volta e meia acompanhamos casos de policiais que sofrem violência de famílias e que, ah, não tem que ter direitos humanos aqui. Tem sim, só que não é para ficar fazendo vandeirada em cima da tragédia dos outros. Imagina se todos os policiais militares, exemplo do Rio de Janeiro, que agora nós já temos, agora nós já temos um lamentável número de 117 agentes, trabalhadores da área de segurança, mortos. Nós estamos em novembro, estamos em novembro, nós temos 117 pessoas da área de segurança pública, somente da polícia militar que já foram assassinados. Imagina se todo esse contingente de 60 mil integrantes da polícia pedisse o seu direito humano de um armamento melhor, uma política de segurança pública em que ele não fosse a primeira alternativa, ele fosse a última. A última política de segurança pública, de paz, se faz com o que vocês estão fazendo hoje aqui. Isso aqui é incursão, isso aqui é invasão, isso aqui é enfrentar o inimigo. No caso, o inimigo não é o jovem que está traficando, o inimigo são as coisas ruins que estão na sociedade e que causam a tragédia nas nossas famílias, nos nossos homens, nos nossos vizinhos. Então, o que vocês estão fazendo aqui vale mais do que qualquer invasão de comunidade no Rio de Janeiro. Eles podem achar que não, mas é verdade, a gente tem uma larga experiência com isso. Se essa ação aqui fosse mais sistêmica, fosse tornar mais sistêmica, com certeza a possibilidade de você ter problemas, pelo menos próximo aqui do território, vai diminuindo e ter uma ação social ali. É melhor eu fazer a besteira um pouquinho mais longe. É um princípio que a gente fala sempre, em relação ao que aconteceu na chacina da Baixada, em 2005, que foi o maior chacina do estado do Rio de Janeiro. Aconteceu ali na região da posse, em Nova Iguaçu, da cerâmica e em Queimados. Foram 29 pessoas mortas, com policiais que saíram pelas ruas, atirando aleatoriamente, poderia ser qualquer um de nós. É até hoje o maior chacina do estado do Rio de Janeiro. Tinha um bar chamado Bar Caique, que era uma pirosquinha que tinha ali, onde foram baleadas 10 pessoas. O único sobrevivente foi baleado a 10 metros desse bar. Boa parte ali eram jovens e crianças. Mudou o que a gente tinha 12 anos de idade. Eles chegaram e estavam jogando num videogame, foi baleado. O que a gente, como a gente trabalha, com o princípio que a gente trabalha. Se naquele bar estivesse tendo um cineclube, estivesse passando um filminho, ou hoje, como existe muito pela Baixada Fluminense, havendo sarau de poesia, ou mesmo, o que houvesse ser dentro daquele local um encontro religioso, talvez aquele carro prata, com quatro pessoas, tivesse passado direto. E aí você teria mais nove vidas, você teria mais nove famílias completas, você não teria essa perda. E, tristemente, esses anos todos, nós viemos acompanhando várias situações como essa, que é a mais triste, é a mais impactante, a que mais nos consome como pessoa. Por isso que a gente fica muito feliz da oportunidade que vocês nos deram de estar contribuindo um pouquinho aqui com a ação de vocês, com a iniciativa de vocês, em que eu falei com a Rosana, que eu achei extraordinário. Vocês moveram vários serviços diferentes, trouxeram para cá, montaram a estrutura, estão aqui com o lanchinho de vocês. Não é qualquer um que faz isso. Tenho muito orgulho de vocês fazendo. E não é pequena nem é menor, é enorme. Tanto, reafirmando, tanto na promoção de uma cultura de paz na sociedade... Tanto na promoção de uma cultura de paz, uma cultura de direitos, quanto dos princípios que estão... Tem gente, esqueci o nome da senhora que me atendeu ali fora. Ela fez questões de fazer limpeza de pele. Eu fiz limpeza de pele. É, isso aí. Fiz uma barba lá. Ela estava toda feliz falando do trabalho dela. Eu anotei o nome dela, o telefone. Então, é uma forma de troca. Eu estou ali satisfeito por estar sendo atendido. Uma coisa que seria boba, fazer uma limpeza na barba. E ela se completando e realizando o seu trabalho. Então, isso, gente, é fazer direitos humanos. Isso é você estar promovendo a bem todos os dias. Então, eu só queria abrir para perguntar para vocês aqui se tem alguma dúvida, se tem algum questionamento a ser colocado. Você tinha que se dar à resistência social, não é? O que é a pergunta? Como que a gente poderia incrementar na nossa atividade, cumprimentar? Eu considero o serviço social estratégico hoje para a garantia de uma sociedade com direitos humanos. Porque dentro da LUAS, dentro das normas do serviço social, está a parte do acolhimento, da garantia do direito, da garantia à alimentação, garantia à renda, a garantia, o acesso a serviços. Tudo isso está licenciado dentro do serviço social que você hoje está estudando. Você é de outros colegas aqui. Está estudando. Então, a importância desse setor, que até alguns anos atrás, o assistente social, até poucos anos atrás, era aquela pessoa que dava uma cesta básica e que ligava no hospital quando morria. Hoje, o assistente social, ele está no CRAS, ele está lá na sociedade e ele é porta de entrada para evitar ou corrigir uma série de violência. Então, a importância hoje de quem faz serviço social, ela é muito maior, pelo amadurecimento do próprio entendimento do que é um serviço social, que não é só aquela coisa de dar ao outro, uma cesta básica. É importante, por exemplo, na quinta-feira eu participei de uma ação, de uma instituição, lá em Bairro, pensando na manhã, em Piraí, de distribuição de alimentos, que eu achei fantástica. Eu tive as relutâncias em relação a isso. E eu vi o envolvimento, o carinho, até mesmo na hora de arrumar. Na hora de arrumar os alimentos, eram todos de vontade, falaram assim, não, vamos arrumar assim, de tal maneira, que aí fica mais coloridinho, fica alternando a porra, fica mais bonito. Então, não é só dar o alimento. Você tem que dar o alimento do corpo, mas também dar o alimento da alma. Não adianta uma pessoa bem alimentada, que está quase obeso como eu, que está lá em cima agora, que está sendo... Eu preciso que ela estivesse chorando, e eu estou... Eu estou... É... Na tinta pessoa que tem o alimento, mas não tem o alimento da alma, da estima, do reconhecimento, da visibilidade. E aí, as instituições, aí as religiões, tem um papel importantíssimo em ser o ouvido ser o ombro e ser também a mão que ajuda o outro a sair daquela posição. Porque, muitas vezes, o papel do assistente social vai ser simplesmente... Olha só, você está numa situação de violação, de violência. Em caso de criança e adolescente, em caso de violência de gênero, em caso de pobreza extrema, existem hoje políticas públicas que a gente precisa garantir. passando para o lado da igreja, para o lado das instituições que garantem direitos humanos, da igreja até com causa, o nosso papel é o igual. Não o assistencial, não o assistencialismo. O que não adianta, como falei na quinta-feira, não adianta vocês estarem atendendo hoje 200 pessoas, se vocês não promoverem nessas pessoas o entendimento do que é o direito delas, no final do ano que vem vai ter duas mil pedindo e vocês não vão ter perna para isso. Se nós não começarmos a pescar por nós mesmos, não é fácil, não é aquela questão da meritocracia impunicípios. Mas se você não ajudar o outro e falar assim, quando você entregar um documento, ele sempre falou isso lá no centro de referência, a Valência teve comigo nos encontros em Brasília, no centro de referência de direitos humanos, e que a por causa foi uma das instituições que ajudou a mudar esse formato, que é meio tudo, é o que vocês estão fazendo aqui, é meio tudo, sabe, é da limpeza de pé, porque mexe na estima de quem está recebendo, quem está fazendo, é no atendimento jurídico, é no acolhimento da psicologia e do serviço social, então, o centro de referência de direitos humanos, que nós ajudamos a montar, a Valência teve lá, foi no segundo encontro, primeiro, você lembra? Segundo, foi no segundo? No segundo encontro nacional do centro de referência, a Valência estava lá e a gente era meio referência de todo mundo, porque eles achavam que a Baixão da Fluminense era uma terra de tudo que é de ruim, entendeu? Por que isso? Porque nós deixamos, nós consumimos essa ideia e passamos para frente, eu quero ver quantas pessoas aqui, inclusive da igreja, vão estar nos seus WhatsApp, nos seus Facebook, todo mundo aqui no sol, olha tem, não tem? não tem ninguém aqui mais que está sem um WhatsApp, um Facebook, um Instagram, uma rede social, eu, assim, eu tenho, não uso, só se eu tenho, é uma esposa usa, Ah, só se eu uso, ah, eu só uso dela, não, 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 não estou usando, olha, nem para pegar, como é que é? As mostram uma coisa para ele, Ah, meu, é abusando, antigamente, né, dona Glória, para a gente fazer uma informação, chegar na outra rua ali, a gente tinha que pegar um mineógrafo, alguém que lembra disso aqui? Um mineógrafo, que era um troço que rodava com álcool, que tinha uma, um carbono, e você escrevia, e aí você tinha que imprimir aquilo ali e levar na outra rua. Hoje, o que você faz de bom ou ruim, chega para o mundo inteiro. Quando aconteceu aquela chacina aqui em 2012, eu descobri pelas redes sociais que eu tinha encontrado os garotos. A gente já estava no caso desde os desaparecimentos dos meninos, desde domingo à noite. Então, pelas redes sociais, alguém compartilhou e descobriu que os meninos tinham sido encontrados, os seis meninos, quando na verdade foram nove, dessa situação triste aqui. E isso marcou a região inteira. Inclusive, legitimou o Estado violentar mais ainda aqui a região. Começaram a chamar a chatuba de favela. E a chatuba sempre foi chamada de bairro. Começaram a imprensa e ninguém reclamou. Só reclamaram se acessarem com causa ter um vídeo de uma caminhada que estão falando. Aqui não é favela. Nenhum problema com a favela. O problema é que quando o PS taxa de favela parece que legitima que você pode fazer tudo ali. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Então, eu quero ver quantas pessoas daqui vão tirar foto e amanhã vão estar compartilhando a senhorinha limpando pele ali, o pessoal ali em cima vendo, vendo, o Edito Piso, né, que tem gente aí em cima do Piso, nosso colaborador. Teve um aí que foi campeão na parada. É, é, só chorando na sala. Porque a gente não tem o hábito de promover que é bom. Agora, se tivesse tido uma briga de vizinho ali na frente, tinha um monte de gente compartilhando, não era? Então, vamos aprender também a promover coisas boas. A violência, ela só está aí sendo vendida porque a gente compra. Quando eu falo a violência, eu estou falando só da bala achada e pedida, não. Estou falando a violência de não ver o trabalho de vocês aqui. Então, na nossa parte, nós estamos vendo o trabalho de vocês aqui. Então, para encerrar e me colocar à disposição só mais uma pergunta, eu queria uma salva de palmas para todo mundo que hoje promoveu esse evento. Tá, tá com causa? Bem, falei a vocês, é com causa da instituição de direitos humanos, tem dez anos trabalhando nessa área de cultura de direitos que foi pensada para enfrentar a cultura da violência, a cultura de desrespeito. Dentro do princípio que uma pessoa, uma dona Glória, que ela souber do direito dela, não vai guardar sobre ela. Ela vai falar para o próximo do direito que ele tem. Então, essa é a ideia da cultura do direito. Que você saiba de uma coisa, que você tem direito. se você é detentor, detentor de direitos, você é um promotor de direitos. Então, nós pensamos assim, só que assim, eu tenho hoje 47 anos e eu estou nessa de alguma forma desde que eu tinha 15 anos de idade, participando desde que eu tinha 15 anos de idade. Então, a com causa, hoje, a função dela é principalmente ajudar na articulação de coisas positivas como essa, por um lado. Pelo outro lado, em situações de violação de direito, então, por um lado, o papel da com causa é promover as ações positivas, articular as ações positivas, como nós nos dispomos aqui, numa próxima oportunidade, estar trazendo outros serviços, não só nossos. No caso, hoje, vieram pessoas voluntárias com a valência para participar, mas trazer ações do próprio Estado, que é a obrigação do Estado estar aqui, mas que muitas vezes a gente não vai lá cobrar também, a gente muitas vezes também não vai lá reclamar, tá? A função da instituição é essa, até atender pessoas que sofreram ou estão sofrendo algum tipo de violência. Então, a função da instituição é essa. Nós temos uma página na internet com causa.net temos um portal com causa.net barra C3, é um portal de notícias, lá para ter essa feira. Se vocês forem, vão ver a fotinha de vocês lá. Aliás, eu tenho fotos de vocês no Facebook, tá? A gente já promoveu a fotinha de vocês, o pessoal aqui atendendo. Então, a função da com causa hoje é ser essa, principalmente, assim, que eu queria que fosse um sonho, a gente só promover essas coisas boas. Acho que a função maior da instituição é essa, promover as coisas boas que acontecem na sociedade. Agora, como continua havendo violações, quando existem as violações, a gente se posiciona acionando os órgãos responsáveis, cobrando os órgãos responsáveis e tentando acolher as pessoas, os familiares em casos de violações. Pode ser, no caso, da violência letal, que é a mais terrível, que é a subtração da vida. Pode ser a da alienação parental, que é a tentativa de romper laços entre pais. Então, a gente vai marcar uma palestra aqui só sobre esse tema. Foi uma lei, inclusive, nós ajudamos a fazer uma lei estadual que foi aprovada há pouco tempo pelo deputado André Siciliano. Foi aprovada há dois meses essa lei. É a única lei do Brasil que existe sobre esse tema lei estadual. tem uma lei federal, mas no Rio de Janeiro, só o estado do Rio de Janeiro é que tem essa lei. Seja em caso, crianças, situação de risco, de idoso, população de rua, são as pessoas mais vulneráveis. Por exemplo, eu estou meio indignado por não ter cobertura da Claro aqui. Não, eu estou sério. Eu estou aqui andando aqui, se pega a cobertura da Claro. Por que não tem cobertura da Claro aqui? Não, por que não tem? Vocês são consumidores de segunda categoria? Está entendendo tudo o que eu quero dizer? Cabe um oficiozinho, um e-mailzinho para Claro, olha só, vocês não estão cumprindo a concessão pública de vocês. Isso aqui não é favor, não. Vocês pagam por um serviço que é público que é concedido para eles ganharem dinheiro. E por que não tem serviço de direito aqui? Eu estou pagando. Eu estou pagando a conta. Então, por que eu não consigo ligar? Está entendendo onde é que nós somos violados no dia a dia e a gente nem percebe? Está entendendo? Então, a função da Concausa é essa. É apontar essas coisas, é contribuir para a mudança e somar com ações de vocês que já estão fazendo aqui. Então, gente, era isso. Qualquer coisa, o interesse está lá Concausa.net, no Facebook, acha fácil, Concausa.dh, de Direitos Humanos e a gente está à disposição, tem todos os telefones e hoje nós estamos baseados no escritório ali, no Top Commerce, num edifício em frente ao Top Shopping do Centro Nava Iguaçu. Nós hoje optamos por ter uma estrutura menor, que nós tínhamos uma estrutura muito grande, e tentar ampliar a rede de parceria de espaços de cultura de direitos que a própria igreja já faz. Está bom? Então, gente, é só isso. agradecer pelo convite e também para a próxima. Está bom? Obrigado. Obrigado.